O Corpo de Bombeiros de Laguna ativou só mais nova aquisição, um moderno caminhão ABTR, sigla para Autobomba Tanque Resgate. O capitão Henrique Schulte, comandante da corporação, descreve a novidade, orçada em pouco mais de um milhão de reais. O espaço interno dele é bem maior, então permite que o bombeiro se equipe de uma forma muito mais adequada e uma forma muito mais ágil, né? Então ele tem um espaço para manipular seu equipamento de proteção individual, enfim. Os bancos das cabines já vêm com espaço também para o equipamento de proteção respiratória, então o bombeiro já desce na ocorrência já equipado e pronto, diferentemente de antes que a gente tinha que descer da cabine do caminhão, abrir uma gaveta externa para pegar o equipamento de proteção respiratória. É um caminhão automático, então também facilita a condução dele, principalmente o bombeiro que vai estar dirigindo com ele totalmente equipado, então já há uma dificuldade, então isso facilita. Ele tem um sistema de recarga de cilindros de ar, coisa que o caminhão antigo não tinha, então uma operação que demorasse muito tempo, que a gente precisasse fazer recargas de cilindros, a gente teria que trazer um equipamento externo, esse caminhão já é preparado para isso, vai me dar um suprimento de ar aí de horas de operação. A bomba desse caminhão também tem um sistema inteligente, que é um pouquinho complexo para eu explicar aqui, mas ele tem um sistema que vai controlar a rotação do caminhão de acordo com a pressão que eu desejo na bomba, enfim, é um caminhão de primeiro mundo. Além do novo caminhão, a corporação aguarda o início das obras de um simulador. Nos próximos meses, esse espaço de terra e mato que você está vendo, se tornará um prédio para treinamento em um investimento que passa de um milhão de reais. É uma estrutura única na América Latina, um prédio de cinco pavimentos, que a gente pode configurar ele de N formas, cada andar vai ter uma configuração diferente, então a gente vai simular um hospital, simular um atacadão, simular um apartamento, simular um hotel, e a gente, enfim, consegue trabalhar N situações ali de combate a incêndio, que vai agregar muito na formação dos nossos bombeiros. Construção do simulador servirá para marcar ainda mais a posição de Laguna como referência em treinamento para bombeiros. Por aqui já passaram bombeiros de várias regiões do país e também de fora do Brasil. Hoje, Laguna é reconhecida, inclusive, internacionalmente. Quando fala-se de combate a incêndio no Brasil, é citado Laguna. Quando fala-se de combate a incêndio na América Latina, é citado Laguna também. A gente recebe, em média, de 300 a 400 bombeiros por ano. Esse ano estão previstos 540 bombeiros em formação, fora visitas técnicas. Todos esses bombeiros conhecem a cidade, a gente leva para conhecer, divulga a cidade, eles almoçam na região, eles pernoitam na região. Então, tudo isso movimenta a economia e acaba levando o nome da cidade de Laguna.